Oi pessoal, na última quarta-feira à noite eu fiz o meu último voo de Brasília para Curitiba. E eu estava lá sentado na poltrona do avião, junto à porta de emergência, a cabine do avião estava escura, o avião tinha decolado, tinha pouco tempo e muita gente já tinha fechado seus olhos para descansar ao meu redor naquelas duas horas que separavam Brasília de Curitiba. Naquela noite, no avião, olhando para a imensidão do universo e para as estrelas, no silêncio e no escuro, eu imaginei uma experiência de uma conversa com Deus, em que eu fiz três perguntas ao Criador. A primeira foi, Ah Deus, essa injustiça é muito grande, o Senhor me abandonou. E eu imaginei Deus respondendo assim, Aonde quer que você vá, Deutã, as pessoas têm abordado você com uma mensagem de confiança, de força, de resiliência. Olhe para a quantidade de pessoas que estão sofrendo a sua dor. Ah Deus, agora eles vão avançar sobre o patrimônio da minha família. O Senhor conhece o meu coração e sabe que eu estou disposto pessoalmente a pagar o preço de lutar por justiça, mas a injustiça é muito grande e agora vai atingir quem eu mais amo. Dói buscar justiça e ver a injustiça se abater justamente sobre a vida da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. E eu imaginei então Deus respondendo o seguinte, Quando foi, Deutã, que eu permiti que você e a sua família fossem tocados? Quando você foi condenado a pagar mais de 100 mil reais por conta do PowerPoint, eu não fiz chover em mais de 12 mil pix em menos de 36 horas na tua conta? Não foi mais meio milhão de reais sem você abrir a boca para pedir? E eu imaginei Deus olhando para mim e respondendo, Há muito tempo eu dei a Moisés uma direção para ele sair do Egito com os israelitas. Então, quando eles viram no seu encasso, Alço, os exércitos egípcios perseguindo eles que queriam matá-los e que queriam renovar a escravidão, e então, de repente, eles se depararam com o mar vermelho à frente, eles ficaram perturbados, desorientados. Então, Moisés clamou a mim e eu respondi dizendo, Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deutã, siga avante no seu firme propósito. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a quantidade de pix que começaram a entrar na minha conta desde a última sexta-feira, centenas e centenas de pessoas começaram a fazer pix para a minha conta, mais uma vez, expressando solidariedade, protegendo a minha família do mal que querem nos causar e mostrando que eu não estou sozinho, que vocês estão comigo nessa luta por justiça no nosso país. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a cada um de vocês que tem sido agentes de Deus na minha vida. Muito, muito, muito obrigado. E vai, gente, não acaba. Muito obrigado.